E aí Qual que é a ideia gente? É sempre, na verdade nessa atividade é desadestramento É pra gente Sempre manter o triângulo Sempre manter Sempre manter Se não der tudo bem Então, qual que é a ideia É Beleza É que eu quero que você não tenha Seu churrasco Pronto, fio Se você não deixar Vou passar a banheta E aí 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 Obrigado.